Olá, fala minha galera maravilhosa, minha espéola preciosa, e aí, passando por aqui para mostrar para vocês as maravilhas que tem aqui no sítio, já tem um pé de coco brotando, aqui na frente tem um pé de acerola, aqui tem um pé de laranja lima, vamos aqui para frente, olha que maravilha, mais um caixinho de coco, daqui uns dias está bonzinho da gente beber água, mas dá para nós esse caixa de coco, olha, tem um pézinho de limão aqui carregado, olha como ele está, limão galego, limão rosa, como o pessoal conhece em outras regiões, vamos aqui para mais um pé de coco, olha como é que está, está carregando, está precisando de uma limpada, vou limpar ele todinho, por um adubo, mas ele também está top, e a maravilha do sítio é isso aqui galera, olha como está esse pé de lima carregado, olha como está, olha, todinho carregado, olha quantas frutas, vou mostrar de perto para vocês, olha como está carregado, olha quantas limas tem nesse pé, olha que maravilha, olha que benção, olha para aqui para cima, só os caixos, vou mostrar para vocês aqui, só os caixos, olha como é que está, olha que coisa mais linda de se ver, olha, e está tudo madura, viu galera, está tudo madurinho, olha para aí, está tudo madura, olha como é que está, o pé lotado, olha, aqui é um tour pelo sítio que eu estou fazendo para mostrar para vocês aí, para essa galera maravilhosa que me acompanha, deixando um abraço especial aí para cada um de vocês, minhas pérolas, olha como é que está, vou mostrar mais ali para frente, passando por aqui, olha mais outro pé de limão rosa aqui, carregado, olha, como é que ele está, está carregado, muitos limões, olha, tem até uma casa de cupim, olha, olha a casa de cupim aí, olha, no pé de limão, olha, embaixo como é que está, carregado, olha, como é que está, aqui é um pé de acerola, olha, pé de acerola, agora vamos para cá, olha, como é que está aqui, tem uns pés de banana, essa aqui é banana roxa, olha o pé dela, pé de banana roxa, isso aqui é limão, isso aqui é limão taiti, vou mostrar para vocês aqui, olha, limão taiti, aí o limão taiti, olha o fruto dele aqui, vou mostrar para vocês aqui, mas, olha os cachinhos de banana como é que está, tudo fraquinho, precisando de adubo, vou adubar, olha como é que dá os cachinhos, olha como é que dá os cachinhos, tudo, precisando de, vou adubar eles todos, aqui mais, aqui tem muitos pés de banana, muitos pés de banana por aqui, esse aqui é o pé de tagirena pocã, olha, mostra mais para vocês ali, aí, esse aqui tem pouca, e já amadureceram a metade, vou mostrar aqui para vocês, aqui é um pé de coco pequeno que eu plantei, tem aqui também um pé de mamão que eu plantei, está pequenininho, ó, está pequenininho, tem outro pé de coco aqui também que eu plantei, está chegando, aqui também tem muita banana plantada, olha para aí, banana, tem esse pé de coco também aqui já do outro lado, está para vocês, olha, como é que está, tem até uns coquinho, olha, esses aqui, do lado de cá, daqui mais uns dias já dá para beber água, olha, muitos pés de banana plantado, deixa eu mostrar aqui mais para você, uns cachos de banana que eu tenho aqui, olha, olha, isso aqui é um pé de laranja, é, laranja pera, que essa aqui, essa laranja aqui, ela é mais para suco, olha, é um cacho de banana ali, aqui dali, está quase bom, deixa eu aproximar mais um pouco aqui para vocês verem, olha, olha, aqui também tem mais, aí, esse aí está bonitinho também, olha, aquele ali também está bom, está chegando também, olha, esse aqui também está bom, também está bonzinho, daqui mais uns dias aí, ele vai, já vai estar maduro, olha, espero para vocês verem a qualidade deles, vou ver se, vou ver se, aqui do lado do sol, para ver se está para, para ver melhor, aí, olha, vou aproximar mais um pouquinho, aí, agora sim, aí, está vendo como é que está? Esse aí está quase bom, olha, 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 quantos pés de banana tem plantado, olha, olha, muitos pés de banana plantado aqui, olha, vou mostrar para vocês ali, um pé de laranja de umbigo, eu não sei se tem fruto nele, mas eu vou mostrar para vocês, Esse aqui não tem fruto Mas esse aqui é um pé de laranja de umbigo Ele não tem fruto Mas eu vou mostrar um ali pra vocês que tá com fruto Olha como é que tá Aqui muitos pés de banana plantado Aqui ó Plantei muitos pés de banana Vou mostrar pra vocês ali Aqui ó Esse aqui é um pé de tangerina Tangerina da normal Essa aqui não é pocã É das tangerina normal Também já tá madurando já Já tem muitas maduras Vou mostrar pra vocês aqui Olha lá pra baixo como é que tá Os cachos Tudo madurinho E como eu tinha falado pra vocês Esse aqui é uns pés de laranja de umbigo Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho delas Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui é pé de laranja de umbigo Esse aqui ó Olha o tamanho do fruto como é Vocês nem vai acreditar no tamanho dessa laranja Mas olha o tamanho dela ó Olha Ela aqui ainda tá verde ó Mas também tem umas menores também Vou mostrar pra vocês aqui Aqui menores Ó Aí ó Menores E eu não sei porque aquela deu grande Ó Como é que tá E a visão Olha aqui ó Ó É de laranja De umbigo Ela tá florando Já tem Já tem os frutos Ali na beira Ela já tem Ali também Aqui tem essa Cadê uma outra que eu vi aqui A outra aqui Essa aqui tá quase madura Olha o tamanho dela também Tá madura Ó Daqui uns dias ele tá carregado de novo Já tem muitas flores Ó E coisa mais linda Como é que tá isso aí Então Curta Compartilhe Deixe seu joinha Se inscreva E essa força aí Esse aí Funtur pelo sítio Muito bom dia pra você Que Deus abençoe Fui Tchau Tchau